Estava eu, no dia 23 do 6 de 2021, às 18 horas e 3 minutos, no computador, quando me deparo com isso. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma baioneta e uma flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes em Insane.gg. O link está na descrição. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos, que 5 M9s do Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CACHORROR1337. Manos, volto depois de um bom tempinho aí, tá ligado? Fazendo um vídeo de react. Quase nunca posto react, porém já postei vários aí na história do canal. E sempre que eu posto, a grande maioria tem sempre um feedback muito bom. Enfim, vocês gostam. Aparentemente, vocês gostam. Rapaziada, hoje estaremos assistindo aqui um vídeo de uma super produção. É a terceira versão de uma minissérie feita pelo canal Amazing LP. Resumindo, os caras fazem um vídeo chamado CSGO na vida real. Eles fizeram o primeiro, viralizou quase 2.500 mil views. Fez o segundo, não assisti nem o primeiro nem o segundo. Eu já vou assistir pela primeira vez o terceiro que foi lançado há 11 meses atrás. É o mais recente. Todos os vídeos viralizaram, tá ligado? Todos os vídeos possuem muita visualização. Vamos assistir juntos. Repito, eu nunca vi nem o primeiro, então eu não sei exatamente como que funciona essa produção. Mas eu sei que envolve figurino, eu sei que envolve muita edição, tá ligado? É forte. Aí, ó. O cara tá de estileto. Olha o menuzinho de compra. Terrezinho, brudinha, caramba. Ah, não. Olha isso. Isso é muito foda, daí. Aqui, rabar a série. O cara tá com uma auga aí de uns 10 mil dólares. Até lambeu. Que que é isso? Aí, a gente ava. E o outro tá lagado, é isso? Ué. Partiu. Começou o round. M4A1 silenciada. Mano, eu não sei se isso é computação. Eu não sei se isso são realmente pessoas fantasiadas daqui. Daqui tá muito bem feito. E daí é computação. Smoke. God. Luxa, engatilha. Olha o cheatado. Não, ó. Vou falar um bagulho pra vocês. Mano. Não dá nem pra falar. Eu ia falar que a Cersei 2 ia fazer a piadinha, mas isso daqui não é nem Cersei 2, pai. Isso daqui é no mínimo, no mínimo a Cersei 4. Cersei 4 confirmada. Foda-se. Esse vai ser o título do vídeo. Pode dar dislike. Eu nem aí. É uma piada. Tá bom. E aí, mas qual que é o objetivo? Eu não tô entendendo aí o decorrer do round, mano. Os caras tão ali passando a cá um pro outro, decidindo o que vão fazer. Tão travado. Um de USP Cortex. A outra lá não tem skins. O TR tão maluco, ó. De Akazimob e Aframar a Sept. O outro tem o Mais Lauder. O cara aí de Superconduto. Uma Mac 10 Discoteca. O seu nome são dos skins, mano. O pai manja. Tomou. Olha isso. Ah, mas aí... Mano, isso é computação? O cara tem dignitas. Olha a cara do maluco. O cara tem dois adesivos dignitas. Catovista 2014 do gráfico. Na Akazimob. O cara tem um descendente no dólar. Mano, tio, que bagulho bizarro, velho. Eu não tô conseguindo saber se é computação ou se são pessoas. Ó, aqui, agora eu acho que são pessoas. Em outros momentos eu acho que é computação. Eu não tô conseguindo diferenciar. Aí, ó. Esse movimento pareceu computação. Isso daí parece computação. Eu não tô sabendo diferenciar, mano. Juro mesmo. Que viadão bonito, hein? Oxi. Oxi. Calma aí. É mais 18, pai. Aí os caras se confundiram na Smoke aí. É mais 18, pai. Não dá não. O bagulho aí ficou mais 18, mano. Terrorista... Terrorista ficou surpreso. Aí, tomou de Mac. O outro lá... Revolver. Revolver pina mesmo, pai. Revolver pina. Aí, ó. A bangada. Ué, era decoy. Era decoy fake. Vai matar o quê? Na Zeus? Toma Zeus. Tio, muito bom, mano. Muito bom. Que produção, velho. Olha como morreu o outro, coitado. Ficou do jeito que o pai gosta. O outro vai de AUG lá limpar. Esses caras não morrem da casa imóvel da AUG, velho. O outro ficou maluco. É TK? É TKzinho? O CT vai aproveitar e vai pegar os dedos de costas. O que ele tá fazendo? Abriu uma caixa. O maluco tá de Pandora e que conforme é de fio. O cara tá com a luva de 11k doll. Se não for factor new, aí tamo falando de 50. Uau! Que isso, mano? Ué, fake? Aí, isso aí é computação gráfica, né? Não é possível, rapaziada. Eita, freak! Eita, freak! Aí o bichão jogou. 2 vs 5. O bagulho ficou épico. O maluco... Ligou. Ligou, gente. Marotou? Ah, ele só tava com... Só marotou, só marotou. Toma. Aí teve que pegar a cena do jogo. God, ficou bom, ficou bom, ficou, ficou bom. Improvisou, mas ficou bom. God, God. Finalizou com highlight. Olha, nossa senhora. Essa edição daquilo... Mano, essa edição do stat track foi foda. E aí? Mas no final, quem que vai imitar? Vai ser o maluco da discoteca? Meu pai. Vai ser nada, vai ser a gente ava. É isso, mano. Meu pai amado, fio. Esquece. Olha isso. Que isso, tio. Mano. Que que é isso, fé? Olha essa edição, mano. Ah, não. Ah, não. Eu vou assistir o 2. Assit o 3, eu vou ter que assistir o 2. Vamos ver o 2. Tô animado aí, ó. Mais um mano de Akazimov. 4 jignitas. Deu pra ver lá. Alpizinha, USP, Super Conducta, F90s e Imóveis. Sempre o mano da Akazimov. As caras droppando a arma. Muito bom. Olha esse menu, véi. Que isso, tio. Meu senhor era participar de um vídeo desse. Tem uma produção dessa. Produtoras, né? Brasileiras aí que queiram fazer algo. Pode chamar. Tem eu, tem o Felipeira, tem o Paulinho. Tem o Flá. Tem muita gente aí pra participar aqui no Brasil. Faz um desse que vai ser God. Faz com nós. Mas participa de graça. Mas tem que ser desse nível. Tem que ser desse nível, fio. Olha o CT de AUG. Fala, mano. Fala, mano. Fala, mano. O posto tá lagado? Essa Pandora é muito linda. Eu queria a Pandora dessa pra deixar de ser nada, tá ligado? Minha luva predileta. A luva que eu mais gosto no CS, mano. Ó. Meu pai. Ih, qual que vai ser, pai? Demorou tudo isso pra bangar e dar bagulho errado? O cara tava querendo matar a galinha. Aí deu treta. Você voou o time, aí vai dar treta. Bagulho errado de novo, mano. Pelo amor. Isso, Paulinho. Paulinho bacana. Um de vida. God, God. Essa é a visão do time que joga contra o Paulinho. Ver nós trollando, se matando, mano. Não tem de nada. Não vai pinar, né? Não vai pinar. Não vai pinar. Não vai pinar. Não pinou. Jogou muito. Pina não, pai. Pina não. Esse daí se ferrou. Chamou o amigo. Chamou o retake. E aí? O que vai ser? Vai pegar a faquinha? Pega a faquinha. Pega a faquinha. Pega a faquinha. Na maldade. Shadow daggers. Aquecimento de... Olha o que eu pedi. Matou na bunda. Deve ser bom tomar uma facada dessa. Como assim? Não entendi. Esse daqui não parece computação gráfica não. Nada. Só a smoke, né? E as granadas. Mas... De resto, nada parece computação gráfica. O outro parece... Tem ali algumas coisinhas. Aí se eu falar que isso não é computação gráfica, aí ferrou. Aí, ó. Aí o cara tá matando o cego, o time. Pelo amor. Quero ver o final, mano. Quem ganha, quem perde. Quem perde, quem ganha. 15 FPS. Tô falando em Calpaulinho. Ora, que chato, hein? Ué? 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 Ué, vim de bom. Qual que foi Desideff? É hack? Cheitado? Se matou. Caiu do prédio da Vertigo. Smocou ali. Vai dar o retakezinho. Run. Caraca. É o Olof. É o Olof. É o Olof. É o Olof Master. É o Olof Maestro. É o Olofzinho, pai. Deu pra perceber. É, não. Olof não. Eu pensei que seria, mas valeu. Mano, que sensacional, cara. Juro. Esses vídeos sempre estiveram na minha timeline, só que eu nunca tinha clicado pra ver. Nunca tive interesse. Eu pensei que seria algo bizarro, sem graça. Deve ser bom, não. É muito gote, juro. É muito gote. Gostei mais do 3, mas é óbvio, né? O 3 é mais recente. Os caras fazem ali uma produção melhor. Mano, parabéns, de verdade. Parabéns aí pro... Tamo junto, rapaziada. Só lembrando, todos os dias aqui no canal do Tio 1337, dois vídeos novos. Se você curte o conteúdo de qualidade, relacionando a DFS Go, esse é o canal perfeito pra você. O título foi uma brincadeira, né? É óbvio. Pela Thumb pelo título, você já percebe que é uma brincadeira. Então não levem a mão. Mas foi o que vem na minha cabeça. Mano, o canal é meu e eu posto o que vem na minha cabeça. É isso. Tamo junto, rapaziada. O YouTube nem sempre recomenda os vídeos, então passe aqui por conta própria. Todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Mas eu e o Hilo ficando por aqui. Até o próximo vídeo no Tio 1337. Fala. Adô. Tchau, 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 tchau.